E aí pessoal, beleza? Silvan Neto falando mais uma vez diretamente para o canal Missão Mundo. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês como se faz para tirar um passaporte brasileiro. Então fiquem ligados após a vinheta. Então vamos lá pessoal, o primeiro passo que vocês vão ter que dar para fazer o passaporte é entra lá no Google e digita Polícia Federal Passaporte. Vai abrir lá o primeiro link, você vai clicar nele e vai aparecer algumas opções para você. Uma que é bem recomendável de vocês já verem logo de cara é com relação aos documentos necessários. A princípio você vai precisar basicamente de um RG, comprovante eleitoral das últimas eleições e se tiver segundo turno também, leva o segundo turno. Se for homem, levar a reservista. E se você já tiver tirado algum tipo de passaporte, você não pode renovar, você tem que tirar um novo. Então você vai ter que levar o seu passaporte antigo. Depois de ter visto a lista de documentos necessários e ver se você atende a todos, você vai entrar num link que se chama, vai clicar lá no botãozinho que aparece, que se chama requerer passaporte para brasileiros, certo? Lá você vai fazer o seguinte. E vamos requerer o passaporte. Documentação necessária, ok. Solicite a emissão do passaporte. Então eu vou preencher, você vai entrar aqui nos dados pessoais, documentos, dados complementares e revisar dados. Eu vou preencher tudo isso daqui e depois eu mostro para vocês o final. Então pessoal, preenche tudo o que tinha que preencher e gerou esta confirmação de solicitação de passaporte. Aí tem o número do protocolo, GRU, data de vencimento e o valor de R$257,25. Então o que a gente faz? A gente vai gerar aqui um documento, um PDF dele, certo? Ele tem todos os dados aí certinho. Então aí, você pegou, fez lá o pagamento da sua GRU, vai demorar aproximadamente uns dois dias para compensar. Assim que você receber a informação de que foi compensado, você vai fazer o seguinte. Você vai voltar lá naquela página que eu disse, procurando lá no Google, Polícia Federal, Passaporte. Vão aparecer lá as opções e você vai clicar em Agendar Atendimento. Aí você vai ver de acordo com a sua cidade, com o horário de preferência. Aproximadamente, no meu caso, durou aí uns 10 dias para fazer o agendamento, né? Do dia do... Por exemplo, eu agendei, fiz o pagamento no dia 2. Quando foi lá para o dia 8, dia 12, mais ou menos, eu compareci ao posto da Polícia Federal. No posto da Polícia Federal eu fiz o seguinte, eu levei os documentos que eram necessários levar. O comprovante de pagamento da GRU. E chegando lá eu fui atendido realmente muito rápido. Todo o processo demorou aproximadamente uns 15 minutos, não mais que isso. Eu cheguei meia hora antes do previsto e fui atendido meia hora antes. Então, na verdade, eu saí de lá a hora que eu tinha agendado para chegar, para começar a entregar. Então, foi bem tranquilo. E lá você vai entregar os documentos para a pessoa que vai fazer lá o seu cadastro, você vai fazer a solicitação. Logo depois ela vai te encaminhar para um local para você fazer a foto, certo? Então, você faz a foto lá bonitinho, faz o colimento. Você colhe as impressões digitais, legal. Então, por isso, eu acho legal se você quiser dar um tapinha aí no visual, antes de ir, para sair numa foto mais ou menos bonitinha. No meu caso, não tem muito jeito mesmo, mas enfim. Você pode ir lá se maquiar, já sabe que vai tirar uma foto. E basicamente é só isso. Você vai receber um comprovante que você foi lá e que entregou os documentos. E vai pedir para você retornar dentro de aproximadamente uma semana. Deu esse tempo aí, você vai lá com o seu comprovante. Vai retirar o passaporte. Muito simples. Não tem segredo nenhum. Se você tem algumas coisas aí, alguns fatores que podem diferenciar, todas as informações estão justamente na página da Polícia Federal relativa a passaportes. Todas as informações necessárias estão lá. Então, é muito simples, legal. O passaporte que eu peguei, que é esse daqui, ele é válido por 10 anos agora, certo? Antigamente, era válido por 5 anos. O meu antigo era de 5 anos. Então, esse daqui é de 10. Então, é isso aí, pessoal. Vídeo realmente simples, porque é algo simples de se fazer, certo? Espero que vocês tenham gostado. E se você deseja ajudar o projeto Missão Mundo, é muito simples, é muito fácil. Basta você entrar aqui no... Deixa eu ver... Aqui no Facebook. Curtir a página. Compartilhar os posts. Também entra aqui no Instagram. E segue Missão Mundo no Instagram. E, além disso, é óbvio. É claro, curtir este vídeo, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber notificações de quando tiver vídeo novo. Todos os sábados, às 10 horas da manhã, até o dia da viagem. É lógico, né? Porque depois eu não sei. E lembrando que semana que vem tem vídeo novo. Então, dessa vez eu vou mostrar para vocês como que faz, qual que é o processo para tirar o visto americano. Então, é um vídeo imperdível. Agora que a gente já tem o passaporte, nós podemos fazer tirar o visto americano, canadense, ou seja, lá de onde você quiser. Então, um beijo, abraço a todos e Missão Mundo. Até a semana que vem.